Música Realmente chegou o momento de uma realização, organização de LCR republicano. O objetivo está a cumprir. Primeiramente é importante se alentar que esse é um projeto da UNITEO. É um projeto da UNITEO que passou por várias cidades. Já teve em Bengala, no Nubito, no Namib, no Lubango, no Quanzo Sul e vai a outras cidades ainda. E finalmente chegou a Luanda. Desta vez a fanzone, este projeto que a UNITEO fez, contando nas crianças, começou primeiro nas províncias e chegou agora a Luanda. Olhamos também aquilo que é a praça de alimentação. Os pais que virem acompanhar os filhos terão aqui a oportunidade de poder sentar e comer qualquer coisa. Com certeza, com certeza, e sexta e sábado nós vamos ter o telão aqui, não é? Os pais, enquanto estão à espera dos filhos, poderem ver o jogo da E18 à E21. O jogo da seleção nacional de Angola. Exatamente, exatamente. Olá, tudo bem? Qual é o seu nome? Eu sou a Liguinha da puta do Miguel. Você vai gostar de brincar? Sim. Quem te trouxe? O papai e a mamã. É o papai e a mamã? Sim. Ah, tá bom. E aqui, qual é o seu nome? É Homer. É Homer, tudo bem? Sim. O Homer não está a brincar? Estou. Ah, qual é a brincadeira que estás a fazer, Homer? A brincadeira, eu estava a escorregar e quero escalar. Agora vamos escorregar juntos. Vamos escorregar? Sim. Vamos lá? Sim. Vamos embora, vamos embora. O que você achou do Fanzone aqui na Unitel? A taça é super boa, a minha irmã está se divertindo bastante. Convida as criancinhas aí em casa para virem aqui no Fanzone brincar com a Rita. Ok. Pode fazer o convite. Vamos lá, Rita, faz o convite. Que todas as crianças vêm aqui brincar. Obrigado, Rita. De nada. Vamos aqui. É um projeto pensado nas crianças, não é? E com todo o carinho, com toda a dedicação, a Unitel decidiu oferecer isso. Isso as crianças, porque na verdade as crianças nem pagam, porque tu compras um saldo de 500 ou mil, quase, e a sua filha pode brincar, não é? E pegas o saldo e ainda o usas. Então, tu não estás a pagar. Estás a comprar o saldo para poderes comunicar na rede Unitel e os seus filhos poderem se divertir. Eu acho, em parceria com o governo da província, com a administração de Luanda, é um projeto com certeza que deixa a família feliz. Olá, boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome? Dayane. Nayane, está com o saco? Sim. Ouviu Dayane a pular neste, naquele e naquele? Sim. Queres brincar em tudo? Sim. Vias com quem, Dayane? Está sozinha? Com meu pai. Onde é que está o papá? Está ali. Como é que se chama o papá? Hernani. Mas a Dayane está brincando sozinha, por quê? Porque eu não tenho irmã. Não tens irmã? Não. Então, vais fazer já o pedido do papá para fazer outro irmão? Sim. Então, mamãe, vais? Sim. Vais fazer o papá? Sim. Agora? Agora? Não. O que é que estás a achar deste fanzónio da Unitel? Acho uma iniciativa muito boa, porque principalmente aqui na cidade temos poucos espaços para crianças e logo no primeiro dia decidi trazer a minha filha, porque achei que também ia ficar mais vazio e mais calmo. a pensar nas crianças com muito carinho, muito cuidado, muito orgulho. Então, o resto é parte. Os papais pegam os filhos que vamos fazer a festa, não é? Que eles estão sempre nos nossos orgulhos, não é? E o futuro da manhã. Eu quero ficar. Eu quero ficar! Obrigado.